BOS AMIGOS COLORIDOS 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 Outras, isto hoje em dia eu acho de uma maneira que elas aceitam tudo. E eu falo por mim próprio, não é? Por isso... Acha que ele foi juntar o útil ao agradável? A Maria é uma mulher atraente, uma mulher, se calhar, muito bem resolvida a todos os níveis. Um porta-abrigo para o Tiago? Talvez sim, talvez fosse um porta-abrigo, do qual encontrei um Tiago que estava mal psicologicamente. Apoiei muito o Tiago. E talvez o Tiago sentisse uma estabilidade. Sentisse ali uma estabilidade. Amor, não acredito que o Tiago me amasse. Porque quem ama não faz. Quem ama faz aquilo que eu fiz. Quando ele gostou muito do Real Atichou, em que ele me pergunta Maria, o que é que achas? Deve entrar para a casa, ou para a quinta neste caso, peço desculpa. E eu o virei para o Tiago e disse que sim. Nessa altura, então diria ao Tiago que não. Mas eu como costumo dizer, é só nestas coisas, nestes ambientes, em que a gente vai conhecer realmente as pessoas. Se me perguntasse se estou arrependida ao Tiago de ter entrado, não, de todo. Fiquei a conhecer um Tiago do qual eu não conhecia. Mais vale agora do que daqui a um ano, porque daqui a um ano estava a sofrer muito mais. Portanto, dois meses, também não se sofre muito. Não quer dizer que eu tenha uma certa... Custa sobretudo porque foi desta forma? Ah, sim, sem sombra de dúvidas. Acho que eu não o faria a ninguém. Acho que eu, por mais que me envolvesse... Eu não sei o que é que é estar numa quinta, não sei o que é que é viver 24 sobre 24 horas, mas de certeza há absolutamente uma apaixonasse dentro de uma quinta que esperaria que estivesse cá fora para se resolver os meus problemas e nunca me envolveria com uma pessoa tendo uma relação cá fora, não. Isso estava fora de questão. Mas, ó Tiago, porquê é que não veio ao Palheiro, como outros colegas seus, ou noutras edições, e acabou o namoro? Tinha dúvidas? Estava à espera mais um bocadinho? Ou tem a certeza que quer ficar com a Bibi? Eu tenho a certeza absoluta que quer ficar com a Bibi, Tereza. É bom que tenho. Tenho a certeza absoluta disso. Mas aproveite, já que não acabou, aproveite para dizer alguma coisa, não é? Os sentimentos das pessoas são importantes. Dá bem que voltou para a sua ex, mas acho que foi corajoso mandar uma carta, não? Claro que sim, claro que sim. A Maria é uma mulher espetacular, apesar de tudo foi uma excelente companhia para mim, uma excelente amiga. Eu queria-lhe mandar um beijo enorme. As coisas realmente não correram como previsto, porque esta é a mulher que eu quero. E desejo-te para ti a melhor felicidade do mundo. Qual é a pergunta que me fizeste? Eu estou arrependida. Não, se sente usada, enganada. Olha, eu acho que me sinto usada, literalmente enganada. Acho que ponho as duas coisas. Sim. A Maria sabe que eu gosto muito disto. A Maria não queria que eu entrasse, mas apoiou-me sempre em tudo. Em primeiro lugar pensou em mim. Foi assim que aconteceu. E você em primeiro lugar pensou em? Diga. E você em primeiro lugar pensou em? Em entrar na casa, claro. É só assim. Mas sobretudo aceitou ajudar a resolver muitos problemas do Tiago. Porquê? Eu geralmente costumo ajudar toda a gente. Portanto, isto também já não. Claro que o Tiago, ao princípio, éramos amigos. Houve a tal cumplicidade que eu falei em relação a ajudar o Tiago. É porque estava apaixonada pelo Tiago, sem sombra de dúvidas. Porque senão não havia tanta cumplicidade. O Tiago não estava a viver comigo em minha casa. É claro que havia uma paixão. Foi por isso mesmo é que eu decidi ajudar como um casal. Se ajuda entre eles. Não havia nenhum obstáculo. Falou da mãe do Tiago. A mãe do Tiago conhece-a e apoiava a vossa relação? Sim. A mãe do Tiago sempre apoiou. Convivemos juntas. Tem-me apoiado imenso nestes últimos dias. E eu gosto muito também do Tiago. Uma boa pessoa. A sua família também apoiava esta relação? Não de todo, Flávio. Não. Não. Era um contra. Contra. Completamente. Eu só queria até fazer uma pergunta. A tua mãe está bem? Está desiludida? É o recado que eu tenho da tua mãe. Está bem? E está desiludida. Portanto, eu não posso mentir perante uma televisão em que toda a gente está-me a ver. Está desiludida? Está desiludida? Está bem? Percebes? Melhor. Sabes as conversas que tivemos os três. Não sabes, Tiago? Como é que a mãe do Tiago vê e o que é que ela lhe diz sobre isto que está a acontecer entre o Tiago e a Bernardina? A mãe do Tiago está bem. A única coisa que ela me disse é que está triste. As desculpas não se pedem, evitam-se. É óbvio que tu sabes que eu tenho um bom coração, que sempre gostei de ajudar toda a gente. Ajudei-te naquilo que pude, naquilo que não pude, que teve ao meu alcance. Tem fé nesta relação, nesta reaproximação da Bernardina e do Tiago? Não. Não pela parte da Bernardina. Pela parte do Tiago. Acho que o Tiago, apesar de vai fazer 26 anos, é uma pessoa completamente imatura. Acho que tem que crescer muito, 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 muito. Tem que aprender a ser homem. Neste momento ainda não sabe. Eu sei o que sinto pela Bernardina. Se as pessoas acham que é jogo, eu estou-me a borrifar. Todos acham que se atirou à Bibi para não ser atirado para fora da quinta? Acha? Olha só, em sério. Eu disse à Bibi o que senti. Eu, como disse à Tereza e como as pessoas sabiam, vinha para aqui para debater com a Bibi e não para chegar a estes pontos. É preciso ter coragem, debater comigo, olhe para este corpo. Está sempre gira. E? E pronto, e chegou uma altura que já não aguentava mais e tive que dizer. E disse-lhe naquela noite. Muita gente achou que era jogo. A mim, o tanto é a Bernardina. Há estandas porque escolheu a noite de ficar nomeado, não é? Mas não foi porque escolheu a noite de ficar nomeado. Foi naquele momento que eu senti porque a Bernardina olhou nos meus olhos e disse-me Tiago, estás a fazer jogo comigo. Por acaso, eu vi no domingo, a Bernardina estava vestida de branco e vocês estavam deitados na cama e o Tiago disse-me, ela és tão bonita. Descobriu agora, basta olhar para ela. Sim. Ela é linda, de todas as maneiras, gorda ou magra. E, opa, quer dizer, não é por ela, não é só o feitiço. O feitiço dela continua, já mudou em alguns aspectos, três, entende? Acha que o Tiago está a jogar? E se está, porquê é que ele o está a fazer? Eu não posso dizer que eu não estou dentro de que o Tiago esteja a jogar ou não. Para mim, o Tiago adora a Real Atichouz. E quanto mais tempo estiver dentro deles, melhor. Agora, se está a jogar... Eu, na minha perspectiva, sim. Não vou ser... Sim, está a jogar. Está a jogar. Vivico, tem alguma coisa a dizer? Desculpa, mas olha, quem é que olha? Se o Tiago se ir esta noite e quiser voltar para si, o que é que lhe diz? Não, Tiago, não. Adeus! Não? Sim. Ele respondeu, tenho um carinho muito especial. Acha, ou acham os dois, que a Maria já foi de carrinho, depois de tanta voltinha que vocês já deram? Outras, isto hoje em dia elas estão de uma maneira que elas aceitam tudo. E eu falo por mim próprio, não é? Por isso... Acha que ele foi juntar o útil ao agradável? A Maria é uma mulher atraente? Uma mulher, se calhar, muito bem resolvida a todos os níveis? Um porta-abrigo para o Tiago? Talvez sim, talvez fosse um porta-abrigo, do qual encontrei um Tiago que estava mal psicologicamente, apoiei muito o Tiago, e talvez o Tiago sentisse uma estabilidade, sentisse ali uma estabilidade. Amor, não acredito que o Tiago me amasse, porque quem ama não faz. Quem ama faz aquilo que eu fiz, quando ele gostou muito o Real Atichou, em que eu me pergunto a Maria, o que é que achas, devo entrar para a casa, ou para a quinta, neste caso peço desculpa, e eu o virei para o Tiago e disse que sim. Nessa altura então me diria ao Tiago que não. Mas eu como costumo dizer, é só nestas coisas, nestes ambientes, em que a gente vai conhecer realmente as pessoas. Se me perguntasse se estou arrependida de o Tiago ter entrado, não, de todo. Fiquei a conhecer um Tiago do qual eu não conhecia. Mais vale agora do que daqui a um ano, daqui a um ano estava a sofrer muito mais. Portanto, dois meses, também não se sofre muito, não quer dizer que eu tenha uma certa... Custa sobretudo porque foi desta forma? Ai sim, sem sombra de dúvidas. Acho que eu não o faria a ninguém. Acho que eu por mais que me envolvesse, eu não sei o que é que é estar numa quinta, não sei o que é que é viver 24 sobre 24 horas, mas de certeza absoluta se uma apaixonasse dentro de uma quinta, que esperaria que estivesse cá fora, para se resolver os meus problemas e nunca me envolveria com uma pessoa tendo uma relação cá fora, não. Isto estava fora de questão. Mas, ó Tiago, porquê que não veio ao Palheiro, como outros colegas seus, ou noutras edições, e acabou o namoro? Tinha dúvidas? Estava à espera mais um bocadinho? Ou tem a certeza que quer ficar com a Bibi? Eu tenho a certeza absoluta que quer ficar com a Bibi. Eu tenho a certeza absoluta disso. Portanto, não acha que devia ter pedido, aproveite, já que não acabou, aproveite para dizer alguma coisa, não é? Os sentimentos das pessoas são importantes. Dá bem que voltou para a sua ex, mas acho que foi corajoso mandar uma carta, não? Claro que sim, claro que sim. A Maria é uma mulher espetacular, apesar de tudo foi uma excelente companhia para mim, uma excelente amiga, eu queria-lhe mandar um beijo enorme, as coisas realmente não correram como previsto, porque esta é a mulher que eu quero e desejo-te para ti a melhor felicidade do mundo. Qual é a pergunta que me fizeste? Eu estou arrependida. Não, se sente usada, enganada? Olha, eu acho que me sinto usada, literalmente enganada. Acho que ponho as duas coisas, sim. A Maria sabe que eu gosto muito disto, a Maria não queria que eu entrasse, mas apoia-me sempre em tudo, em primeiro lugar pensou em mim, foi assim que aconteceu. E você em primeiro lugar pensou em? Diga. E você em primeiro lugar pensou em? Em entrar na casa, claro. Pensou em sim. Mas sobretudo aceitou ajudar a resolver muitos problemas do Tiago, porquê? Eu geralmente costumo ajudar toda a gente, portanto isto também já não. Claro que o Tiago, ao princípio éramos amigos, houve a tal cumplicidade que eu falei, em relação a ajudar o Tiago. É porque estava apaixonada pelo Tiago, sem sombra de dúvidas, porque senão não havia tanta cumplicidade, o Tiago não estava a viver comigo em minha casa. Claro que havia uma paixão. Pronto, foi por isso mesmo é que eu decidi ajudar, ajudar como um casal, se ajudei entre eles. Não dois juntos, achei que devia também participar e sim, ajudei. Ajudei o Tiago a pagar a pensão de alimentos ao menino, ao filho deles, claro que sim. A Bibi disse-lhe, a tua relação lá fora é uma brincadeira. Se tiveres a certeza que é isso que queres para ti, aguentas-te, aguentas-te a não se envolver com ela. Portanto, não se aguentou porque a Bibi continua no top das suas preferências, certo? Exatamente, exatamente. Oh pá, tive que ser sincero e começamos a... Começou um beijo e depois um carinho e depois amasses e amasses. Estou apaixonada pelo Tiago? Neste momento há um misto, há um misto. Não se deixa de gostar de um momento para o outro, por isso tudo aquilo que a Maria possa dizer agora que não gosta pode ser um pouco de revolta. Neste momento... Neste momento não conheço o Tiago, não... Claro que sim, apaixonada estou, terei a mentir ao Flávio dizer que não. Claro que sim, estou apaixonada pelo Tiago. Agora... E se sair dessa bolha, por muito que custe, acha que o Tiago alguma vez gostou de si? Ou que esteve apaixonado por si? Olhe, eu sinceramente quero que lhe seja muito franca. Não, não, não. Achei que o Tiago não gosta, nunca gostou. Simplesmente, talvez a Maria dava-lhe jeito. Porque acho que uma pessoa que há dois dias que dizia a Maria amte, é nomeado, estou apaixonado pela Bibi, não acredito, não acredito. Eu acho que neste momento o Tiago ainda não se encontrou ele próprio, se me perguntasse se ele ama alguém, eu acho que ele não ama ninguém. Perguntou com ciúmes, ainda gostas dela? O que é que acha? Ela sendo a Maria, para que você me dava beijinho, dizia, já vale essa. Eu acho que não, Tereza. Acha que não? Bons amigos coloridos. Não, ao princípio era mesmo uma amizade, em desabafamos coisas um do outro, depois sim... Mas vivemos juntos, não Tiago? Sim, 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 vivemos durante... Mas estou a dizer, eram um casal. Sim, 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 éramos um casal. Cruzámos antes de entrar no palheiro, estava nervosa, mais calma agora? Sim, estava nervosa, agora muito mais calma, já passou, já passou. Gostou este frente a frente com o Tiago? Gostou um bocadinho, é óbvio que sim. Há dois meses que já estávamos a viver juntos, o Tiago vai fazer basicamente o mês que está na quinta, e é óbvio que me gostou olhar para ele, claro que sim. Ó Tiago, a única coisa que eu critico é de tanto o meu nome aqui chamado, e amo-te Maria, amo-te Maria, e em dois dias deixou de amar a Maria. Como é que conheceu o Tiago? O Tiago fez-me um convite pelas redes sociais, eu não conhecia o Tiago de lado nenhum, tornamos-nos amigos, falamos, fiz questão literalmente em perguntar, por curiosidade, se ele estava com a Bernardina, e ele disse não, estava em casa da mãe. É ela que tem mandado o dinheiro para o meu menino, foi com um amigo do Tiago que disse à revista, que é ela que tem dado o dinheiro para o Tiago mandar a pensão. Ah, obrigadinha, só tenho-lhe a agradecer, que continuamos anos com ela, pelo menos mandou o dinheiro. A Bernardina dentro da casa já disse que era a Maria quem fazia as transferências da pensão do menino, é verdade? Isso é para responder. É, e sobretudo no Maldura, em que se calhar tanta gente está a olhar para a Maria como a pessoa que afastou o Tiago da Bernardina, e se calhar a Maria foi um grande apoio para o Tiago, e sobretudo no que diz respeito a ajudar o filho dos dois. Sim, claro que sim. O Tiago na altura não tinha trabalho, e como estávamos a viver os dois, não havia ali nenhum obstáculo. Falou da mãe do Tiago, a mãe do Tiago conhece-a e apoiava a vossa relação? Sim, a mãe do Tiago sempre apoiou, convivemos juntas, tem-me apoiado imenso nestes últimos dias, e eu gosto muito da mãe do Tiago, uma boa pessoa. A sua família também apoiava esta relação? Não de todo, Flávio, não, não. Era um contra, contra, completamente. Eu só queria até-lhe fazer uma pergunta. A tua mãe está bem? Está desiludida? É o recado que eu tenho da tua mãe. Está bem? E está desiludida? Portanto, eu não posso mentir perante uma televisão em que toda a gente está-me a ver. Está desiludida? Está desiludida? Está desiludida? Está bem? Percebes? Melhor, sabes as conversas que tivemos os três, não sabes, Tiago? Como é que a mãe do Tiago vê e o que é que ela lhe diz sobre isto que está acontecendo entre o Tiago e a Bernardina? A mãe do Tiago está bem, a única coisa que ela me disse é que está triste. As desculpas não se pedem, evitam-se. É óbvio que tu sabes que eu tenho um bom coração, que sempre gosteis de ajudar toda a gente. Ajudei-te naquilo que pude, naquilo que não pude, que teve ao meu alcance. Tem fé nesta relação, nesta reaproximação da Bernardina e do Tiago? Não, não pela parte da Bernardina. Pela parte do Tiago. Acho que o Tiago, apesar de vai fazer 26 anos, é uma pessoa completamente imatura. Acho que tem que crescer muito, 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 muito. Tem que aprender a ser homem. Neste momento ainda não sabe. Eu sei o que sinto pela verdade, Dina. Se as pessoas acham que é jogo, eu estou-me a burrifar. Todos acham que se atirou à Bibi para não ser atirado para fora da quinta? Acha? Eu disse à Bibi o que senti, eu como disse à Tereza e como as pessoas sabiam, eu vinha para aqui para debater com a Bibi.